Atenção no vídeo que eu vou passar pra vocês, mas presta muita atenção, porque segundo a Dani Lima, segundo a Rede Globo, se trata de uma montagem. É um vídeo feito com inteligência artificial, porque seria, na acepção deles, uma grande fake news. Só que também presta muita atenção, porque é um vídeo da Globo News. Então a conta não fecha e eu vou explicar pra vocês, mas assista o vídeo antes. A cidade fica no centro do Rio Grande do Sul. Há pouco mais de 250 quilômetros de Porto Alegre, a ponte cedeu, claro, por conta da chuva forte. E essa não é a primeira vez que os moradores improvisam aí uma passarela. E pelas imagens a gente pode ver um grupo de umas 20 pessoas, né, colocando a passarela. E você vê que é todo mundo fazendo no braço, levando a passarela no braço. Impressionante. As pessoas mesmo providenciando isso. Nesse vídeo, moradores da Candelária, uma cidade do Rio Grande do Sul, improvisam uma passarela para poderem ir até a cidade. São os civis se ajudando, se organizando para conseguirem sobreviver ao desastre, a catástrofe que passam no Rio Grande do Sul. Só que, segundo a Dani Lima, isso tudo é mentira. Isso tudo é fake news. E não sou eu que estou dizendo. Também não estou fazendo fake news. Porque quem disse foi a Dani Lima. Vamos rememorar a Dani Lima falando sobre fake news. São três eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo, é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil, salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe? Essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. Segundo a Dani Lima, isso era a cauda longa da fake news. Para ela, o Estado do Rio Grande do Sul não está abandonado pelo governo, pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo governo federal, que abandonou aquele povo numa catástrofe. Não, nada disso. Quem está salvando eles é o Lula, é a Janja, são os militares, que já estão pintando logo o meio fio lá para ficar tudo bem. Mas é isso, esse é o jornalismo baixo, rasteiro da Rede Globo, que está mais preocupado em enganar a população. Felizmente nós temos celulares, nós temos acesso à informação, e a Rede Globo vem sendo desmentida. Inclusive é interessante como a Rede Globo está sendo escurraçada no Rio Grande do Sul. Vamos começar por aquele que o cara pergunta para o William Bonner. O legal é que no Rio Grande do Sul, sempre onde os jornalistas da Rede Globo vão, eles acabam sendo motivo de piada. Dá uma olhada no que fizeram com a equipe de reportagem. Esse pavilhão foi cedido por eles, e por isso a gente conseguiu montar essa estrutura hoje. Conta um pouquinho da estrutura que a gente tem por aqui, o que está sendo feito, qual é o trabalho por aqui para receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros, como o Felipe Neto, Grupo Grande Brasil. Léo, a gente vai organizar aqui melhor, daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui, o pessoal está um pouco incomodado com a situação, daqui a pouquinho a gente volta com certeza. E não para por aí não, hein? Tem mais esse vídeo incrível aqui. Em alguns lugares a gente vê alguns itens... Globo, Michão! A gente vê alguns itens em menor quantidade, peço desculpas ali pela manifestação de alguém que passou aqui pertinho da gente. Vou concordar que isso é satisfatório. Isso mostra que a época do jornalismo mentiroso, jornalismo chapa branca que a Rede Globo fazia, sempre preocupada com as verbas de publicidade do governo federal, caiu por terra. A população não suporta mais ser enganada pela Rede Globo. E naturalmente o povo gaúcho, que está sofrendo na pele a péssima gestão do governo Lula e também as mentiras da Rede Globo, não suporta mais a equipe de reportagem. Então fica muito interessante que sempre tem um repórter da Rede Globo, aparece um brasileiro para chamá-los de Globo Lixo. Então aqui ó, minha moção de aplausos para o bravo povo do Rio Grande do Sul, que luta não apenas contra a enchente, mas também contra as mazelas do governo federal e contra o péssimo jornalismo praticado pela Rede Globo. Agora dá uma olhada neste vídeo. Em mais um ato de estrelismo autoritário, Lula resolveu reclamar da ausência do prefeito de Teixeira de Freitas, o Marcelo Belitardo, do União Brasil, que resolveu não comparecer no mesmo ato que o Lula. E aí o Lula disse que o prefeito tinha que ter vergonha e deveria estar ali sentado com ele. Ele estava acompanhado do governador petista Jerônimo Rodrigues, do ministro petista Camilo Santana, Nízia Trindade, do Rui Costa, que é o petista da Casa Civil. E aí, naturalmente, o prefeito de Teixeira de Freitas, ele tem dois neurônios e ele pensou, não vou me juntar com essa gentalha. Não foi, o Lula ficou chateado. Veja o vídeo. É uma falta de respeito do prefeito, não está aqui agora na inauguração. Agradecendo ao governador Jerônimo de ter feito um hospital aqui. Agradecendo ao Lula pela universidade aqui, pelas escolas técnicas. Eu jamais iria perguntar de que partido ele é. Eu jamais iria perguntar se ele é torcedor do Bahia ou do Vitória. Eu jamais iria perguntar se ele é católico ou evangélico. Ele tinha que ter vergonha e está sentado aqui agradecendo, porque o que nós estamos fazendo aqui é para cuidar de vocês. O legal é que o Lula começa falando que não sabe se ele é alto, se ele é baixo, se ele é magro, mas está muito chateado porque ele não foi. O Lula sentiu a presença dele. Então aqui, o meu cumprimento ao prefeito de Teixeira de Freitas. Eu faço um apelo a todos os prefeitos do Brasil. Não compareçam em nada que o Lula fizer. Se você, prefeito de qualquer lugar do país, não estiver alinhado com o PT, faça a gentileza de deixar isso claro. Não seja claque para essa besta mestrada que é o presidente da república. Não esteja presente com ele. Gavião não voa com o urubu. Não se alie com a gentalha da política brasileira. O Lula merece o isolamento. E é isso que nós temos que dar para ele. É esse o tratamento que a esquerda merece. Afinal de contas, você já paga muito imposto. E aí vem um político xarope fazer piquete em inauguração de obra ao invés de retribuir aquilo que você já pagou para quem fosse feito. Aí vem o Lula encher o saco que o prefeito não estava lá batendo palma para ele. Tia Mais é que não está mesmo. Eu nem conheço esse prefeito, mas ele tem meu mais alto respeito só por dar um bolo no Lula, largar ele todo chateadinho, todo bravinho, e ele que vai dar nome para cavalo com a janja. E isso só mostra o alinhamento e o destempero político do Lula, que é tão desequilibrado, inclusive, quanto o Xi Jinping, que prendeu por quatro anos uma advogada e jornalista chinesa Zhang Zhang. Ela foi solta essa semana. Nós temos aqui a manchete. Quatro anos presa. E ela foi presa justamente por se manifestar contra a falta de transparência e as restrições de liberdades ocorridas durante a pandemia na China. Mas vamos concordar, né? Sua libertação não significa que ela passou a ter liberdade, porque ela está na China. E ela será obrigada a permanecer em silêncio e em prisão domiciliar. Parece o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Com as pessoas que se manifestam contra o Lula. E o mais interessante é que ela não deve nem ter permissão para deixar o país. Talvez até mesmo o Xangai ela não possa deixar. Só que assim, isso deixa muito claro o alinhamento ideológico que o Brasil, através do Lula, tem com esses países. E a gente vê o que está acontecendo aqui. Colocaram a soberania do país em risco. Utilizam ONGs para mudar leis e interferir no país. Atuam em solo brasileiro para atender interesses estrangeiros. E há uma prova que há forte atuação de entidades estrangeiras no Brasil, como essas ONGs LGTB e HDMI. Isso deixa muito claro o alinhamento político que o Brasil tem com certas ditaduras. E com ONGs que costumam ser financiadas e financiadoras de políticas muito próximas a essas ditaduras. ONGs que preferem cercear a liberdade dos brasileiros em prol de causas individuais que seriam progressistas, mas que na realidade só são um meio para amordaçar a população. E aí eu quero falar para vocês aqui, falando em pautas LGTB, HDMI, da ministra da Educação. Ela ficou calada com o corte de 332 milhões de reais para a educação feita pelo Lula. Só para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem 9,3 milhões de pessoas que são analfabetos. E 38 milhões de pessoas que são analfabetos funcionais. Ou seja, o analfabetismo brasileiro chega a quase 50 milhões de pessoas. E a ministra da Educação está preocupada com o quê? Ela está preocupada em fazer a população falar como um idiota, como uma besta, céfala, como um completo imbecil, com aquela porcaria de linguagem neutra. E aí ela resolveu agora que as palavras todos e todas, por exemplo, sejam substituídas por todes. Menino e menina dariam lugar a menine. E a ministra que vão concordar é tão inapta e aloprada quanto o seu chefe. Esquece que neurodivergentes, surdos e cegos não compreendem essa linguagem estúpida criada para uma minoria da minoria que não chega a 1% da população, mas que eles querem colocar em termos de inclusão. E vamos concordar? Quando a gente vê alguém falando todes, não parece um imbecil. A pessoa não parece um idiota. Você vê o cara falando todes, não dá uma vontade de olhar e falar, olhar para a cara da pessoa e falar, viu, mas o que passa na sua cabeça? Você tem os neurônios a menos, sua mãe te derrubou de cabeça quando você nasceu. O que acontece aí dentro? Porque tem que ser muito burro, muito estúpido, mas tem que ter um grau de estupidez muito grande. A vontade de lacrar supera a vergonha alheia, o bom senso, e a pessoa fica falando como um débil mental, como um completo idiota. A pessoa fica falando como se ela fosse uma besta mitológica. É um troço assim, assustador. Eu não consigo ver as pessoas falando todes e não ter vontade de rir da cara delas. É que às vezes eu me contenho para parecer educado. Mas aí eu fico olhando ali a criatura falando, e aí eu fico pensando, né? Será que alguém, será que a mãe tem orgulho? Tipo, olha a filha lá, minha filha parece uma imbecil, que coisa bonita. Imagina o pai, as pessoas mais antigas. Aí você vê vereador falando isso. Mas dói lá no fundo do meu estômago. Põe o vídeo da Silvia falando isso. É por isso que eu também termino aqui convidando, convocando, todas, todos e todes, todes. Gramaticalmente falando, todes não existe. É a regra da dorma oculta da gramática. Corte rápido. Faca. É tramontina. Assim, eles usam o argumento de que isso visa promover a diversidade de linguagens e assegurar a inclusão universal nos processos educativos. Vamos lá. A sociedade tem centenas de problemas para resolver. O Brasil tem gente sem esgoto, tem gente passando fome. As pessoas não sabem ler. As crianças saem da escola sem aprender nada. A educação do Brasil é uma porcaria. A rede pública de ensino é uma merda. Ninguém aprende nada. O Brasil investe, investe, investe. O nível de educação cai vertiginosamente. Porque a nossa educação está corrompida por imbecis. Por pessoas inaptas. Por um presidente acéfalo. Por uma ministra burra. Por parlamentares estúpidos. Que ao invés de estudar, preferem falar todes. A questão ali não é educação. Até porque essa gente é mal educada, essa gente é burra. Se fossem educadas, eles tinham aprendido. Essas pessoas estão preocupadas em lacração política. Eles estão preocupados em fazer um discurso para reforçar uma narrativa eleitoral. Eles criam esse ar de que são inclusivos. De que são abertos a todos. Esse ar politicamente correto que corrói a sociedade brasileira. Para dar uma sensação de pessoas superiores, desenvolvidas. São verdadeiros moçais. São animais, acéfalos. Tem o QI de um chimpanzé treinado pela NASA. Essas pessoas não estão preocupadas em ensinar. No meu tempo, se eu escrevesse menine em alguma questão, eu tomava um zere. A professora ia ficar a pé da vida. Eu aprendia na escola. Quando eu estudava, tinha uma professora chamada Cidinha Galo. Eu estou com orgulho dessa senhora. Era assim, você pegava o caderno. Primeira página, mapa do Brasil. Desenhar da mão, tá? Segunda página, mapa do estado de São Paulo. Terceira página, mapa da cidade, indo nacional, indo da bandeira, indo da república. Tudo escrito à mão. Tudo escrito à mão. Desenha a bandeira do Brasil. Era uma educação de qualidade. Agora você vai para as escolas a todos, menine. A pessoa não sabe a diferença entre Cidile e S. S com Z. Entendeu? Não consegue trocar X por S. Não sabe as normas da gramática. Não sabe usar verbo. Você nunca viu uma pessoa? Min ajude. Falando min ajude. Isso dói no rim. Isso dói no rim, dói na alma. Min ajude. Alguma coisa. Cara, eu não tinha ajude em nada. O cara é formado em índio. Parece um índio falando. Porque não aprendeu até hoje que mim não conjuga verbo. Mas aí a criatura do professor, que deveria estar ensinando que mim não conjuga verbo, prefere falar menine, todes. E gera essa deficiência. Porque essas pessoas são deficientes. Eu vou ser honesto com vocês. No meu escritório, o sujeito chega e eu dou uma prova. Se o cara solta um mim no lugar de eu, ele não chama. Está reprovado na prova. Ô, meu amigo, você está fazendo direito? Você está cursando direito? Eu presumo que você sabe escrever. É o mínimo. É o mínimo para você poder trabalhar, né? Vamos lá. Assim, é difícil. E eu não estou nem falando de linguagem. Já é duro ouvir. Mas o cara escreve. Se você compulsar um pouquinho as redes sociais, você vai ver as pessoas fazendo isso. É resultado o quê? De uma péssima educação. Uma educação de má qualidade. Que cria profissionais de péssima qualidade. É difícil a coisa no Brasil. E aí a ministra da Educação, preocupada em capacitar o brasileiro, em formar brasileiros com alto nível de conhecimento, cientistas, grandes profissionais do direito, de todas as áreas, para dar condições para as pessoas crescerem, se desenvolverem com as seres humanos. Mas não. A escola serve para formar um bando de imbecil que fala menine. Porque eles estão mais preocupados em ideologia de gênero do que em educação. E aí a gente fala de escola sem partido, vem a gentalha da esquerda e deixa o meu saco. Eu estou de saco cheio. Desculpa o desabafo, mas assim, é insuportável. E aí eu quero falar com vocês, de novo, vamos voltar na tragédia do Rio Grande do Sul. Olha que interessante. O Lula disse que ia mandar uma ajuda financeira para o Rio Grande do Sul. Disse que enviaria 50 bilhões de reais. Só que, dos 50 bilhões que ele disse que enviaria, apenas 1 bilhão será enviado do governo federal para o governo legal. Só para você entender a composição dos 50 bilhões que o Lula disse que enviaria, 10 bilhões são adiantamentos de auxílio que as pessoas já iam receber, como auxílio Bolsa Família e essas coisas mais. Ou adiantamentos de impostos que eles terão que pagar depois, tipo empréstimo. 40 bilhões restantes são empréstimos que todos nós temos que pagar com juros. Para as empresas poderem ir lá fazer o empréstimo. Eu não estou liberando dinheiro para você. Estou te dando uma linha de crédito. É que legal, você precisa, você vai no banco. Aí você pega o empréstimo e o cara te mata com juros. Experimenta pegar dinheiro emprestado no banco. É mais ou menos isso. É o governo federal que é seu e a giota do Rio Grande do Sul. Tem uma calamidade, não vou te dar, estou emprestando dinheiro. Mas para o público manda, estou mandando 50 bilhões. Está mandando um. A questão é a seguinte, o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que, assim como São Paulo, é superavitário. Manda mais dinheiro para a União do que recebe. Certo? Ou seja, o Rio Grande do Sul ajuda o Brasil a sustentar essa máquina pesada e corrupta e corporativa que o Lula capitaneia. E aí na hora que tem uma calamidade, eu estou te prestando dinheiro que você me mandou, tá? Top, paga com juros. Aí tem idiota ainda que bate palma para o Lula. Sim, o Lula tem tanto desprezo pelo povo gaúcho, pela população brasileira, que chega a dar nojo. É um negócio assim, asqueroso. A postura dele é ridícula. Mas aí, sabe que legal? Então assim, o povo gaúcho está passando fome, o Brasil tem uma educação de merda, a ministra quer criar linguagem neutra, o Lula faz o que? Cria imposto. Olha que legal. O Lula agora quer isentar a Globoplay, especificamente a Globoplay, da taxação dos streamings. Então assim, você, você que está assistindo aqui, você deve assinar alguma plataforma de streaming na sua casa. Netflix, Amazon Prime, talvez o Disney, se tem uma criança aí, enfim, HBO, você quer ostentar e tal, você assina ali, sei lá, o Star Plus. Mas eu duvido, eu duvido, mas duvido que tenha 10 pessoas assistindo esse vídeo que assinem Globoplay. Se você assina o Globoplay, escreve aqui embaixo que eu vou fazer questão de contar depois. Mas aí o Lula quer ir lá e assim, você vai pagar imposto para o Amazon, para o Netflix, você vai pagar imposto para o Star Plus, para qualquer outra plataforma de streaming, para o Google, se você quiser não ter publicidade no seu YouTube, mas, mas a Globo não. Classifica Globoplay, aquelas novelas incríveis, aqueles programas idiotizados, você não paga. Eu até gostava de assistir Globo quando tinha o Galvão Bueno narrando, porque eu gostava de ver o Galvão Bueno narrando. Opinião polêmica aqui, eu acho o Galvão Bueno bom para narrar, mas é só também, porque a Globo não dá, não passa na minha casa. Vou me xingar porque ninguém gosta do Galvão, mas eu acho o Galvão bom, cara. O Galvão pode narrar uma corrida de formiga, vai parecer que é a final da Copa do Mundo, é impressionante. E aí assim, por que tem que taxar Globoplay? Por que a Dani Lima atuou defendendo a má gestão do Lula no Rio Grande do Sul? Por que a Dani Lima disse que civil salvando civil é fake news? Ou por que a Globo é o puxadinho do PT em todas as áreas? Ou ainda todas as alternativas juntas? Afinal, a Globoplay não vai pagar muito imposto, porque ela é praticamente uma estatal, um puxadinho do governo do PT. E aí, gente, para finalizar o show de horrores desta segunda-feira, hoje é terça, eu estou gravando na segunda, olha só que incrível, o ministro Flávio Dino, que era do PCdoB, que é amigo do Lula, pediu hoje, vistas suspender o julgamento da queixa-crime movida contra o deputado federal André Janones por injúria e difamação. Sabe quem é o autor do processo? O presidente Bolsonaro. Sabe quem é o réu? O Janones. Olha que coisa, o Janones não vai ser julgado. Mas quem poderia imaginar, né? Nossa senhora. O julgamento, ele tinha começado na sexta e já tinha dois votos favoráveis à abertura da ação penal contra o Janones. O caso está sob relatoria da ministra Carmen Lúcia, que votou favorável à abertura de uma ação penal contra o Janones. E foi acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes, que também votou a favor do Bolsonaro, pasmem, e contra o Janones. O Cristiano Janin apresentou seu voto, mas contra a abertura da ação penal. Oh, mas quem poderia imaginar, né? Com o advogado Lula. E aí o julgamento fica suspenso até que o Flávio Dino devolva o processo para a pauta, o que pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano. Enfim, entre ódio e fome, o PT segue matando todos os brasileiros, inclusive matando o judiciário. Realmente o PT é composto pelos gafanhotos da política brasileira. Uma ótima terça a todos, tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. E aí